Agora vamos a uma vitória do São Paulo sobre o Palmeiras. Vamos voltar um pouco no tempo, 1977. São Paulo 3, Palmeiras 1, ao gol do Pedro Rocha. E fora da área uma bomba, indefensável para o arqueiro do Palmeiras. Agora o gol do São Paulo de número 2, marcado pelo jogador Miller. Para fazer 2 a 0, penetração no meio das águas, um tiro forte. 2 para o São Paulo, 0 para a equipe do Palmeiras, 1977. Olha o gol do Jorge Mendonça, extraordinário cobrador de falta, diminuindo. 1 para o Palmeiras, 2 para o São Paulo. Olha o Chicão, olha o gol do Chicão para o São Paulo. Grande jogador tricolor. 14 de agosto de 1977, São Paulo 3, Palmeiras 1.